Música Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas realizou um ato público na Câmara dos Deputados. Na ocasião, os deputados do PSOL reafirmaram seu compromisso em defesa do projeto de lei de iniciativa popular para a reforma política. Eu aprendi que os meios são os fins em processo de realização. Não que os fins justifiquem os meios. Isso significa dizer que a lei, a emenda constitucional, a reforma política que a gente fizer ao fim desse ano, seja lá quando for, dependerá do modo como ela vai ser urdida desde já. Por isso essa reunião aqui e as audiências públicas são absolutamente fundamentais. Porque se ela for excludente, se ela for dominada pela visão empresarial, elitista e fechada da política, da democracia sem povo, aí nós estamos perdidos. Portanto, o desafio é esse e eu encerro as palavras do nosso relator Marcelo Castro. Olha a nossa senhora aparecida aí já fazendo milagres. O sistema de financiamento atual é inegavelmente corrupto. Nós não vamos ser químices da corrupção que a gente denuncia. Portanto, fim ao financiamento empresarial das campanhas. A proposta da coalizão se opõe à PEC 352, projeto que deve dar início às discussões sobre a reforma política na Comissão Especial, instalada pela Câmara no último dia 10. O movimento é formado por mais de 100 entidades da sociedade civil e movimentos sociais, entre elas a Conferência Nacional de Bispos do Brasil e a Organização dos Advogados do Brasil, que estiveram presentes na atividade no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. A Igreja estimula aos leigos cristãos que atuem na sociedade, sobretudo aí no campo político, isso é fundamental, para que à luz da doutrina social da Igreja, do Evangelho, eles possam dar o seu testemunho cristão nesse mundo da política tão importante, porque a política deve ser uma forma de serviço à sociedade, ao bem comum da sociedade. O político não deve se servir da política para os seus interesses próprios, pessoais, mas pelo contrário, fazer da política um serviço ao bem comum de toda a sociedade. De modo que a Igreja, enquanto tal, não cabe a ela participar na atividade política partidária, ela não se identifica com os partidos políticos, nem com os interesses de partidos políticos, mas ela anima, estimula, apoia o leigo cristão nesse trabalho no campo político, que é fundamental. O que nós queremos é exatamente enxergar ao Congresso Nacional, a voz das ruas, a voz da sociedade. Por isso a Coalizão está desenvolvendo um processo de mobilização na sociedade, que vai ser um momento marcante, uma semana de 22 a 29 de março, e nós queremos acelerar a coleta de assinatura para chegarmos o mais rápido possível, a coleta de 1 milhão e 500 mil assinaturas, para que nós possamos fazer uma grande caminhada aqui em Brasília, para trazer essas assinaturas. Mas nós queremos não somente as assinaturas, nós queremos a mobilização, fazer grandes atos políticos, realizar eventos, enfim, criar um clima que inflame a sociedade. Ele mostra que nós estamos vivendo em um momento extremamente importante e que o fim do financiamento de campanha por empresa é uma questão decisiva. Essa PEC, que está linda aqui, procura constitucionalizar o financiamento de campanha por empresa. Esse é um absurdo. Vai na contramão da sociedade, vai na contramão do Supremo Tribunal Federal, que por seis anos praticamente já decidiu a inconstitucionalidade do financiamento de campanha por empresa. Essa PEC desconsidera a questão da participação da mulher, desconsidera a questão da democracia direta, propõe uma alternativa de sistema eleitoral que está distante daquilo que significa tornar o poder político mais democrático, com a maior participação da sociedade. Então, por isso, nós consideramos decisivo mobilizar a sociedade, pressionar de forma democrática o Congresso Nacional. O projeto de lei de iniciativa popular prevê, entre outras medidas, o fim do financiamento empresarial de campanha, maior participação feminina nos partidos e nos espaços de poder, além de aprimorar instrumentos de participação popular, como plebiscitos, referendos e iniciativas populares.